e saudações meu povo beleza beleza tô vendo aí muito obrigado meus amigos pelas visualizações o vídeo que foi postado ontem e já tá com 238 muito obrigado eu já tenho informações aqui Francisco José professor Augusto manda um alô para Fortaleza Ceará aqui tem muito admirador do seu trabalho inclusive eu tá certo então seu Francisco José aí dado o alô né então vamos que vamos que que hoje eu trago aí para vocês tcharam trago um que a 5500 do meu amigo Edmilson esse Edmilson tá é gente muito boa ele é meu vizinho é um senhor sensacional gente não estou puxando o saco dele tá mas vocês todos clientes amigos são gente fina ok gente fina ele já andou fazendo um trabalho aqui ele trocou os capacitores aqui trabalha com dois de 5.000 por 70 e 50 5.000 por 50 né e ele resolveu trocar os capacitores aí eu falei não troca pelo 10.000 por 50 que vai ficar chupeta só que ele começou a apresentar o problema de um grave quando dava o grave dava música ele vinha um certo um certo ruído de fonte junto ok quando falava alto ok como a fonte não tivesse aguentando tá e e eu acho que eu e um dos canais resolveram parar ok eu falo mesmo pra vocês amigos esse tipo de trabalho esse tipo de conserto é realmente para o técnico ok não tô não estou não estou não estou descaracterizando a boa vontade do Edmilson ter feito esse trabalho ele se ligou na fonte beleza mas tem que ser feito no restante do equipamento da mesma forma ao meu motor e meu motor está queimando óleo vou trocar o anel segmento e está batendo um pouquinho taca molicote no carro molicote não é sacanagem mas em grosso óleo para poder compensar as folgas do bancal eu falo isso para quem gosta aí de barnal b12 é barnal b12 né barnal b12 é sensacional para compensar os excessos de folga né aí quando o leigo vai lá arrei o óleo bota o óleo normal o motor tá batendo tudo e não sabe o porquê ok então Edmilson você fez certíssimo trocou mas tinha que trocar o restante dos capacitores também é e o ar eu tenho que ver o que realmente parou um canal tá legal outro a continuidade está quase a zero entre a emissão e coletor das saídas de potência então parece que foi sequelado um dos canais né então tá aqui ele comprou esse aparelho de segunda mão né ele reclama tá que o botão está solto não tem aqui não tem o enchimento geralmente interflon que é seguro eixo porque ele é comandado da distância né então ele não tem o enchimento interflon né e outra coisa o ponteiro estava totalmente caído peguei a chave de fenda né pra fazer o devido ajuste né não entra aqui e eu vi que estava a tampa inoperante ok puxei aqui a tampa descobri que o pino central desse ajuste está quebrado então já houve intervenção de curioso porque isso daqui não quebra assim à toa ah mas eu não sei colocar não tem problema colocar a guia no meio colocar o pino no meio e depois tentar colocar quando você não tem prática você acaba quebrando tá então eu já fiz a regular manualmente já coloquei em cima da bolinha do 30 então já está regulado bom eu vou fazer aqui a beijo minhas minhas essas são impressões iniciais do aparelho primeiras impressões do aparelho tá vou fazer decorrente tá as parciais essas são as iniciais ok mais um aparelho que chegou aqui na g eletrônica vintas do som vintas ao profissional agradecemos a sua visualização valeu pessoal